A ceia de Natal, minha gente, vai pesar mais para o bolso do brasileiro neste ano. O preço dos produtos subiu até 27% de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O Kleber Rodrigues está chegando ao novo dia para nos contar, Kleber, o que é que mais aumentou na sexta de Natal, aquilo que a gente está habituado a comer na passagem do dia 24 para o dia 25 e requentar no almoço do dia 25, Kleber. E talvez no almoço do dia 26 e no dia 27 também. É bom demais, né, Colombo? A gente reunir a família no dia seguinte, após o Natal, requentando, colocando no micro-ondas, no forno, não importa. O importante é a gente reunir a família, especialmente nesse momento aí de uma tranquilidade maior em relação à pandemia. Uma ótima segunda-feira para você que está acompanhando o novo dia. A gente está aqui no CADEG, que é o mercado municipal do Rio de Janeiro. As pessoas vêm para cá para pesquisar preço. E o que eu mais estou ouvindo aqui, viu, Colombo, é em relação ao preço do bacalhau. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ao vivo no novo dia, porque um outro item que, segundo a FGV, encareceu foi o azeite, que o pessoal utiliza ali para colocar na saladinha, colocar em cima do bacalhau. Esse aqui, por exemplo, está R$ 15, mas aqui do lado você já encontra um outro produto aqui, né, que varia de R$ 29,50 a R$ 32, dependendo se lata ou na garrafa. Esse foi um dos itens da cesta básica, da cesta do Natal, perdão, que encareceu o segundo levantamento da FGV. Em relação à semana passada, a FGV identificou um crescimento de quase 6%. Agora a gente vai chegar num item que, inclusive, mais cedo eu conversei com uma portuguesa, ela estava aqui pesquisando e ela saiu daqui sem comprar nada. Falou que não sabe ainda se o Natal vai ter bacalhau. Olha só, o Natal da portuguesa talvez não tenha bacalhau, porque ela está reclamando disso, gente, do preço do bacalhau. O Bruno está mostrando para a gente aqui, o Bruno Brito, R$ 120 o quilo do bacalhau. Aí você encontra um preço mais acessível? Encontra. Mais aqui, R$ 98, ele vai variando de R$ 89 a R$ 120 o quilo do bacalhau. Tem as raspas, que é essa que o Bruno está mostrando para a gente, R$ 42. É uma bandejinha mais tímida, mas tem muita gente optando também. Bom, a FGV apontou algumas situações para esse aumento, por exemplo, o aumento do litro do diesel e a variação do dólar. Além disso, também a conta da energia elétrica. Isso pesou também no cálculo dos comerciantes. As frutas, gente, também muito utilizadas na cesta de Natal, na ceia de Natal. O pessoal gosta daquela sobremesa. O morango, por exemplo, ele teve um reajuste aí em relação ao ano passado de 20%. Então, se você vai preparar uma sobremesa, tem que pensar em uma alternativa, porque deu uma encarecida em relação ao ano passado. Agora, em relação às carnes, vou substituir a carne pelo frango. Virou um problema também, porque a FGV aponta que houve um aumento em relação a esse produto, de quase 27%, isso em relação ao ano passado. Houve um aumento no consumo de frango, porque as pessoas estão percebendo que a carne, especialmente aquela mais nobre, está mais cara, e substituíram pelo frango. Só que está faltando também frango no mercado. É muita gente comprando, não tem a quantidade suficiente para atender a demanda. O preço faz o quê? Sobe. 27% aí, aproximadamente, segundo a FGV. Isso em relação à semana passada. Esses números vão sendo atualizados semana a semana. E é importante também a gente trabalhar com a pesquisa, né, gente? Porque aqui a gente percorreu, encontrou produtos. O vinho também teve um reajuste de aproximadamente 8%. E aí você encontra um vinho de R$ 90, outro de R$ 150 e são produtos semelhantes. Então, o que a gente mais está encontrando aqui na Cadega e no Rio de Janeiro são pessoas percorrendo, pesquisando, para não ficar tão salgado, viu, Colombo, Luciana, que nem o preço do bacalhau.